Andam lá para adiante O amor que me deixou Ó serenta, sereninha Que eu a dirão teu serão A fiare numa roca Num mais fino ao botão Ó serenta, sereninha Que eu a dirão serenar O mar no meio todo aceitona Andam lá sereninha no ar A sereninha tem três filhas Todas três por batizar A mais velha delas todas Sereninha se há de chamar A sereninha tem três filhas Todas três por batizar A mais velha delas todas Sereninha se há de chamar Ó serenta, sereninha Que eu a dirão teu serão A fiare numa roca Num mais fino ao botão Ó serenta, sereninha Eu a dirão sereninha Eu a dirão sereninha Lá no tempo Só sem tona Ela dá serenta no ar Anda a serenta no ar Ela dá a serenta na roca A menina da serenta Ela é a mal e da rosa Anda a serenta no ar Anda a serenta na roca A menina da serenta Ela é uma linda rosa Ó serenta, sereninha Eu a dirão teu serão A fiare numa roca Num mais fino ao botão Ó serenta, sereninha Eu a dirão sereninha Eu a dirão sereninha Lá no tempo Dá a sereninha Tanta sereninha No ar Tanta sereninha Tanta sereninha Tanta sereninha Tanta sereninha Tanta sereninha